Esse corte é um oferecimento da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros. O senhor não tem mais pretensões de seguir com o cargo no clube? Não, não. Eu já recebi várias vezes convido para ser o presidente, para ser o imediato de quem deixou, mas eu nunca quis, eu nunca quis. Porque assim, você veja que o Santa Cruz vinha assim numa pegada muito forte, né? Porque você tinha, Fernando Bezerra assumiu com dois anos, ele restabeleceu a credibilidade, Antônio Luiz Neto ganhou, ele fez quatro anos, ganhou três títulos e ganhou dois acessos para dar D para C, C para B, deixou o clube pronto, né? Depois de Antônio Luiz Neto, entrou o Alírio, que dentro de três anos ele ganhou três títulos, né? Ele foi campeão, bicampeão em Copa do Nordeste. Então assim, vinha numa vibe assim, perfeita, todo mundo junto, todos unidos, né? Depois entrou o Tininho, que ele lutou muito também, inclusive a gente não subiu com o Tininho, porque houve aquele jogo contra o Atlético lá de Goiás, que foi Atlético, não foi? Eu nem me lembro, acho que foi Atlético, porque a gente não conseguiu, e forçou do confronto direto, ainda perdemos para ele, a gente não conseguiu subir. Mas o time capacitado para brigar, era para ter saído da Série B, ter ficado da Série B. Mas paciência, né? Como é que o senhor encontrou o clube agora? A partir do momento que o presidente renunciou, que o senhor entrou? A gente sabe que são posturas, tá? Perfeito. O Antônio Luiz Neto era um presidente muito fechado, né? Que não falava sobre o clube, que não dava muitas entrevistas, e que não fluía bem a comunicação com ele. O senhor já é um outro tipo de presidente. É um presidente que se comunica, que fala com o torcedor, que explana as coisas. Como é que o senhor encontrou o clube? Veja, eu encontrei o clube numa situação difícil, mais difícil que eu pensei que fosse. Primeiro, se encaixa. Porque a gestão anterior de Antônio Luiz Neto, eu não vou entrar aqui no mérito porque foi e porque deixou de ser, até porque eu acho que, eu sempre digo isso, o cidadão, ele não vai sentar numa cadeira como presidente de um clube de futebol, principalmente um clube de torcida, para fazer uma gestão que não seja, que ele tenha tentado fazer o melhor. Isso é a minha opinião. Pode ter escolhido os parceiros, pode ter escolhido de uma forma, eu estou falando assim como empresário. Porque o clube, às vezes, pode errar sem querendo acertar. Talvez a falta de expertise dessa área, então assim. Eu não quero fazer aqui nenhum comentário negativo a respeito de ninguém. Agora, eu digo assim, a gestão não foi boa para o clube. Porque, primeiro, ele fez um... Pegou todos os recebíveis do clube que tinha até 2023, ele antecipou tudo, entendeu? Ele antecipou tudo. Hoje não se pode fazer mais isso porque nós estamos no RJ. Quando nós estamos no RJ, você não pode antecipar a receita. Sim. Porque era com aquela linha de responsabilidade fiscal. Mas foi antecipado. Não sei se foi o presidente que mandou, mas eu sei que foi antecipado. Então, foi entregue ao clube em uma situação caótica. Caótica. Entendeu assim? E segundo o Tininho, que eu até conversei com ele, hoje é tensa, você entregou ontem com o Tininho. Tininho, você entregou o clube com o presidente, eu entreguei o clube, rodando, todo mundo com contato renovado, naquela mesma vaipa que vinha no final da Série C. Assim, vinha todo mundo. Mas a gestão achou melhor, talvez, eu não sei também o que foi que pensou fazer, mas eu acho que foram desfeitos alguns contratos. Mas bem, isso aí não vem ao caso. A moral da história, a sua pergunta é como você encontrou o clube. Eu encontrei o clube na situação muito difícil. Sem caixa, sem recebíveis das publicidades que tinham sido recebidas antecipadamente, e numa situação muito difícil. Uma vez, eu conversando com o Antônio, não sei onde foi, ele como presidente agora dessa gestão, e eu perguntei, presidente, como é que está a situação do pessoal? Olha, eu montei numa bicicleta andando, e estou rodando com ela, e estou rodando. Se Deus quiser, Deus vai me ajudar. Foi as palavras dele. Muito difícil, muito difícil. Então, assim, quando eu cheguei, quando ele me entregou, eu disse, realmente, está difícil mesmo. Aí, quando eu vi o projeto, e que estava lá na mesa, estava com ele e Eduardo Paurá, porque essa renúncia dele foi feita no escritório de Eduardo Paurá. Ele ligou para mim, disse, Jair, olha, eu queria conversar com você, é um assunto muito sério, muito sério. Queria que você viesse para cá para conversar com você pessoalmente. Posso nem falar para o telefone. Aí, saí da minha empresa, fui lá, no escritório de Paurá, de Eduardo Paurá. E, quando eu cheguei, ele disse, olha, aqui está a minha carta de renúncia. Eu não fico mais, porque eu estou me sentindo muito mal. Porque foi atacado. Assim, ele fez o desabafo dele, então, assim, mas eu não quero mais. Aí, eu disse, é, eu tenho duas alternativas, né? Duas alternativas. Aceitar ou não aceitar e renunciar junto com ele. Mas, quando eu vi o quadro que estava, o caos que estava instalado no clube, eu disse, eu vou ficar. Eu vou tentar ajudar o Santa Cruz. Pelo Santa Cruz. Por mim, não. Pelo Santa Cruz. Pela torcida. Entendeu? Que ela merece isso. Ainda hoje de manhã, encontrei um cidadão numa concessionária, ele disse assim, o senhor sabia? Mais uma pessoa que disse, eu sou um que estava no camisa do Santa Cruz. Eu sou uma das pessoas que começou a vestir a camisa do clube e estou andando com ela com orgulho. Porque, assim, ele está vendo uma luz no fim do túnel. Ele só não. Eu também, porque eu sou torcedor. Eu comecei, quando eu torci pela Santa Cruz, eu vi o Santa Cruz ser campeão dentro da Lua do Retiro em 69, com o Miro Baldo, com todo mundo, aquele time da base que vai formar a toda e para o gradinho. E a gente vem acompanhando tudo, assim, a ascensão de outra coisa e isso que está acontecendo agora. Meu povo, gostou do conteúdo? Então, se inscreve aqui no canal e segue com o Cast FC.